Ele falou, é, tô até com medo de te levar pra Índia, porque você vai fazer muita besteira. Eu falei, ixi, eu vou causá-la. Mas ele falou, assim, que não é pra... Tá, gente, agora eu estou com brasileira, então primeiro eu vou perguntar uma pergunta a ela. Por que você escolheu o indiano? Na verdade, eu não escolhi. Se fosse para eu escolher, eu não escolheria indiano. Na verdade, o destino preparou tudo, aconteceu aleatoriamente. Eu não estava, não tinha interesse, eu nunca ouvi falar sobre Índia, eu não conheço nada sobre a Índia. Não conheço nada sobre a cultura indiana, simplesmente aconteceu. O destino conspirou pra acontecer. Ah, tá. Então, gente, se você não sabia, ela é uma brasileira que... Agora você está no Brasil ou você está na Índia? Estou no Brasil. Agora estou no Brasil. Agora estou no Brasil. Então, eu quero que agora você fale sobre você um pouco, de qual estado você é. Então, depois nós vamos começar esse podcast, tá bom? Tá. Eu sou de São Paulo, né? Sou paulista. Mas quando eu conheci o Urarrata, eu estava no Espírito Santo, porque minha mãe mora lá, no Espírito Santo. E quando eu conheci ele, é isso, eu estava no Espírito Santo. Só que eu sou de São Paulo, eu estava há cinco anos morando no Espírito Santo. E aí, após me casar, é que resolvemos vir pra cá. Pra São Paulo. Tá bom. Então, você... Espera aí, tem alguém me ligando. Só um minutinho, deixa eu ver. Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Foi, foi. Tá bom? Tá bom. Então, o que você gosta sobre... Eu vou perguntar sobre indiano também, mas o que você gosta em Índia? Mas que você tenha muito carinho para a Índia. Olha, eu não conheço muito sobre a cultura indiana, tá? Meu marido tenta me explicar algumas coisas assim, mas eu realmente não tenho esse interesse em querer entender e se aprofundar. O que eu gosto da cultura indiana é realmente como eles enxergam o casamento, né? Eles têm um selo, assim, o casamento pra eles é um evento, uma coisa muito especial. E isso aqui no Brasil já não se vê mais como as indianas, elas crescem sendo preparadas para o casamento, né? E aqui no Brasil já não funciona mais assim. Então, eu acho que isso é algo que me chama a atenção na Índia. Além das comidas, que eu adoro a comida indiana, eu gosto muito de comida apimentada. Então, a pimenta pra mim não foi novidade. E as roupas. Eu acho muito bonitas as roupas indianas. Os saares, eu acho muito bacana. Um momento, eu queria atrapalhar. Você já usou roupas brasileiras na Índia com a infrante de sogra? Então, eu ainda não fui pra Índia conhecer a Índia. Não. Eu ainda não fui. Nós iremos agora, porque agora a gente tem um bebezinho, né? É indiano. Então, a gente tá se planejando pra ir pra Índia, pra levar o bebê pra família conhecer. Eu ainda não fui pra Índia. Ele que veio para o Brasil. Depois que nós casamos, ele veio para o Brasil. E aí, os planos, desde o início, foi viver no Brasil. Ah, tá. Entendi. Então, eu tenho algumas perguntas que brasileiras colocaram que eu queria saber. Que a primeira pergunta aqui é... Pergunta se ela não teve medo de ser rejetada pela família de rapazes. Que a família não aceita de rapazes têm medo no início. Isso, somente. Então, é... Deixa eu só um minutinho que minha mãe tá me ligando. Eu só vou avisar ela aqui que eu tô numa entrevista. Só um minutinho. Pronto. Tá, não tem problema. Agora vamos lá. Então, o medo da rejeição. Vamos lá. Então, na hora que você falou, fale um pouquinho sobre você. Eu não falei muito específico sobre a minha história. Mas eu tive, sim, um pouco de medo. Porque eu já fui casada. O Rahata, ele é meu segundo esposo. Meu segundo casamento. Então, eu já fui casada. Eu tenho dois filhos desse casamento. Eu tenho dois filhos desse primeiro casamento. Então, a princípio... Eu não sei... É como eu te falei. Eu não estudei a cultura. A princípio, pelo que ele me explicou, não é tão aceitável. Uma mulher divorciada com filhos. Então, no início, ele, na verdade, tinha muito receio em me apresentar pra família. E eu, justamente, pelo fato de eu já ter sido casada e ter filhos, né? Ter dois meninos. E aí, ele tinha esse certo receio. No início, quando nós começamos a se relacionar, eu não levei nada tão a sério. E ele também, né? Na verdade, ele começou... A gente começou a conversar na internet. Foi difícil eu ter dado atenção pra ele. Porque eu bloqueava ele de todas as maneiras. No Instagram, no Facebook. Aonde fosse, eu tava sempre bloqueando ele. Eu não queria contato quando ele me mandou solicitação. Então, já teve essa dificuldade. Quando eu cedi as insistências dele, a gente começou com uma amizade. De nada sério. Tipo, não, eu não quero me envolver com você. Você não vai se envolver comigo. Você é de outro mundo. É de outro país. Isso tem chance. Então, a gente realmente começou uma amizade sem pretensões. Sem intenção. E nessa amizade, eu fui conhecendo a mãe. Eu fui conhecendo as irmãs. Então, ele me apresentou pra mãe. Mas, até então, nós não éramos namorados. Então, eu já conversava com a mãe dele. Eu já conversava com as irmãs dele. A Arisha e a Rose, né? As duas sempre muito solicitadas comigo. A gente conversava bastante. Mas, sempre com aquela questão de que nós não éramos namorados. Éramos somente amigos. Então, a família, ela já tinha o conhecimento sobre a minha pessoa. Entendeu? Mas, eu sabia que eu existia. Que eu estava ali conversando com ele. Mas, até então, na cabeça deles, nós não tínhamos um relacionamento. Até porque não tínhamos mesmo, né? A gente conversando, o sentimento começou a surgir de dois a três anos. Então, o nosso início sempre foi muito respeitoso, né? Porque eu escuto muitas histórias de quem de ano pede fotos, pede nudes. E isso não aconteceu com a gente. Porque, eu não vou mentir, tá? Quando a gente se conheceu, tinha dias que eu ligava pra ele. Ele não estava na internet namorando brasileiras, entendeu? Mas, nós éramos amigos. Então, eu falava, o que você estava fazendo? Ele dava risada. Por quê? Porque ele estava flertando com alguma brasileira. Então, assim, ele mesmo me contava, sabe? De que as brasileiras eram algo muito falso. Porque elas eram muito carentes. Porque era só escutar o Eu Te Amo. Que ela já se derretia toda. Então, ele já tinha essa percepção. Comigo, não. Porque eu, desde o início, sempre deixei muito claro. Comigo, você não vai ser namorado. Você não vai conseguir safadeza. Coisa fácil comigo, entendeu? Então, eu sempre fui muito taxativa com ele. Mas, eu fui aos pouquinhos me envolvendo tanto com ele, com uma amiga e com a família dele. Que, às vezes, eu ligava pra ele e a mãe dele chorava só de me ver. Hã? A mãe dele era... É Podia, o nome dela. Ela chorava só de me ver. Sentia saudade de mim. A Arisha, eu conversava muito com a Arisha. Quando ela se casou... Porque, primeiro, ela se casou, né? Depois, o Rá Rá, que era o esposo. Quando eu fui fazer o casamento dela, ela queria que eu participasse de tudo. Ajudasse a escolher o vestido. Ela pedia minha opinião. O que você acha desse vestido? Entendeu? Então, era uma relação bem afetiva. E aí... Mas... E aí, foi aí que a gente foi percebendo. Nossa, eu acho que eu tô apaixonada. E aí, ele também falava. Ah, eu acho que eu tô apaixonada. Tínhamos ciúmes um do outro. Quando eu ligava aqui, ele falava... Ah, ele tinha uma menina. Na época, ele tava namorando uma brasileira. O nome dela, acho que era... Carolina e Daniele. Uma coisa assim. E aí, comecei a sentir ciúmes dela, sabe? Comecei a ficar com ciúmes dela. E aí, eu... Nessa época, eu fui morar no Rio de Janeiro. Fiquei um ano no Rio de Janeiro a trabalho. E aí, como eu tava numa cidade nova a trabalho. Saía com pessoas novas. Conhecia rapazes. E aí, ele começou a sentir ciúmes também. Ficava com raiva. Me ligava, me bloqueava. É aquele drama todo indiano, né? Que acontece sempre. É verdade. Mas, amiga, você ou ele tem idade de França também? Sim, eu sou 10 anos mais velha que ele. Eu tenho 38, ele tem 28. Mas ninguém diz. Todo mundo fala que ele é mais velho que eu. É que ele tá trabalhando agora. Senão, eu colocava ele aqui no vídeo pra vocês. Mas todo mundo fala. Nossa, você parece ser mais nova que ele. Mas nós temos essa diferença. E aí, então... E vem essa questão, né? Todas essas questões da minha idade, de eu ter filhos, não teve como esconder. Porque a família me conheceu antes de eu me relacionar com ele, né? Então, a família já sabia da existência dos meus meninos. Um de 10 e um de 8 anos que eu tenho. E já sabia da minha idade. Ah, entendi. Mas o que você acha? Se a família não conhece... Então, indiano pode casar com brasileira também? Que ela tenha filho? Então, mais idade também? Então, aqui no seu caso, que a família conhece? Por isso que você é mais confortável. Porque você sabia que ah, indiano quando apresenta a família, isso significa que é um relacionamento sério. Mas se um indiano está falando com uma brasileira online, então, ela é mais 5 anos, 10 anos, mais do que ele. Então, o que você acha que vai dar relacionamento certo antes de conhecer a família? Então, olha só. Eu acho assim, um indiano pra levar uma garota a sério, né? Uma mulher a sério, ela é... Quando... E principalmente quando é divorciado e tem filhos, é muito complicado isso. Tem que rever muitas intenções dele, porque existe sim o preconceito, existe esse tabu pra eles... pra eles é uma vergonha se um dia essa brasileira for pra Índia e... É vergonhoso pra eles, entendeu? Dizer, ah, ela já foi casada, ela tem filhos, eles têm vergonha disso. Então... Então, assim, é... Pode falar. Concordo com você o que você falou, porque no meu vídeo também eu já falei sobre isso, como que você deu resposta, exatamente eu falei. Mas tem chance também que o indiano pode casar com uma divorciada que tem filho, é você um exemplo. Eu vejo muitos casos, eu vejo muitos casos de que o indiano casou sim com uma divorciada que tem filhos, eu vejo muitos casos, inclusive eu sou um. Só que a maioria, eu vejo que os filhos moram com o pai, os filhos não moram com a mãe. Então, assim, eles não aceitam muito isso, tipo, é, eu vou casar com você, mas eu vou assumir seus filhos. Não, eles não aceitam. Então, é complicado. Existe, sim, esse casamento entre uma divorciada com o indiano, mas nessas condições em que os filhos estão com o pai ou moram com a avó, entendeu? Mas pra morar com eles, eu ainda não vi, né? Assim, eu não vi esse caso ainda. Os meus meninos moram comigo, mas eu sou uma mulher independente, eu já tenho o meu trabalho, eu mantenho meus filhos, entende? Assim, essa é a minha vida. Quem chegou na minha vida foi ele. Então, ele tem que se adaptar ao que já existe aqui. Eu não vou mudar a minha vida por questões culturais dele, por tabus dele, entendeu? Então, essa foi a minha condição. Quer viver comigo, você tem que viver comigo e com os meus filhos. Porque meus filhos não moram com o pai e meus filhos não estão com a avó. Meus filhos estão comigo. Entendi, entendi. Muito legal. Então, muito obrigado. Parece dar resposta da pergunta. Então, eu tenho mais uma pergunta que gostaria de saber um pouco como foi a não sei como que é escrito conduta dele no início e o que faz ele confiar nele. Tá, então, a conduta dele nunca foi desrespeitosa. Ele nunca foi safado comigo. Eu confesso com você que quando a gente falou assim vamos namorar? Então, a gente está namorando? Estamos namorando. Então, vamos namorar. Vamos namorar. Eu confesso com você que tinha dias que eu era mais safadinha, sabe? Ele sempre muito respeitoso de verdade. Então, assim, tá aí a diferença. eu comecei a participar de grupos por WhatsApp, né? De mulheres brasileiras que são casadas e que têm relacionamentos pra poder entender um pouco como funciona esse mundo e tal. Então, muitas falavam sobre essa questão da conduta. Que eles são safadinhos, que eles gostam de sexo online, que eles gostam de nudes e tal e tal. E comigo já não foi assim. Primeiro porque a gente começou de uma maneira completamente diferenciada eu sempre fui muito difícil pra ele. Na verdade, ele teve aquele jogo da conquista comigo. Tipo, meu Deus, como é que eu vou conquistar essa mulher? Porque ela é muito difícil. Eu bloqueava, eu não dava chance, sempre muito grossa com ele, sempre muito ignorante, ríspida, entendeu? E eu quase não tinha tempo, pouquíssimo tempo pra ele. então isso tudo foi chamando a atenção dele pra mim. Então a conduta dele comigo desde o início sempre foi muito respeitosa, não foi desrespeitosa. Então, isso fez com que eu confiasse nele justamente por escutar muitas histórias de indianos que queria fazer sexo, que ficava bravo com a namorada porque não queria fazer sexo online, que bloqueava ela e tal. Então eu falava, não, o meu realmente é confiável. Mas depois de casamento você perguntou a Eli que você tentou outras brasileiras também ou ele só estava atrás de você? Não, ele tinha assim, no início ele estava com muita safadezinha assim, ele tinha bastante contatos no Instagram com brasileiras e ele disse que já teve uma brasileira que mandava fotos e tal e tal. Mas depois que a gente se relacionou ele cortou tudo, ele desfez o Instagram depois que a gente casou que ele voltou com o Instagram dele. Ele é hindu, ele é bem religioso, sabe? Então tem todas essas questões. Inclusive na Índia ele nunca namorou. Mas ele como que ele é hindu então ele pediu você colocar o bindi, a pulseira no seu irmão quando você chega na Índia? Então, como eu não fui para a Índia ainda mas quando eu for ele disse que ele já até comprou uns sares para mim eu tenho uns bindinhos eu tenho as pulseiras que ele comprou para mim e ele disse que quando a gente for para a Índia ele quer que eu faça esses rituais aí que é da cultura dele, né? E aí para mim tem problema uma coisa que ele não admite aqui em casa é carne né? Carne é que não entra ele não deixa eu comer ele fala que se eu comer eu vou estar amaldiçoando ele então a gente não come carne e para mim não foi difícil ceder a isso porque eu nunca fui chegar da carne então para mim está tranquilo sobre isso mas tem coisas que ele exige que para mim de repente não é confortável não cedo né? Eu não sei mas eu sempre fui uma pessoa muito eu nunca fui de usar muito decote roupas curtas sempre fui muito confortável então eu não dou muito trabalho para ele Mas você tem agora tem amigos dele também nas suas redes sociais que você fala com amigos dele de indianos de seu marido? Tem tem bastante amigos a família dele está tudo lá Mas ele fica filme também que você está falando com outros amigos dele? Não ele não na verdade amigo dele amigo deles outros indianos no meu Instagram acho que está ali mais para ver por curiosidade e tal eu não converso ele não gosta ele tem ciúmes ele não deixa nem com os amigos dele ele não deixa ele só deixa eu conversar se for a irmã se for o irmão entende? Se for um amigo ali do bairro dele assim ele não deixa ele fica bravo mas ele já explicou você que quando você chega na Índia você não pode dar abraço para meu amigo pode não pode beijo na bochecha que você faz no Brasil porque no Brasil é muito comum que você encontra amigo então dá beijo ele explicou ele está até com medo ele está até com medo de te levar para a Índia porque você vai fazer muita besteira eu falei eu vou causá-la mas ele falou que não é para ter esses contatos ele já me explicou sobre isso então Miguel eu tenho mais uma pergunta aqui que não sei que você sabia sobre isso se brasileira casa com indiano ela tem permissão de visitar os parentes no Brasil que você já falou isso que eu queria visitar na Índia depois de Índia eu queria voltar no Brasil também para encontrar o meu parentes e o que o indiano quer dizer que quando a gente está casada com indiano na Índia se eles permitem a gente visitar a família no Brasil eu acho que isso vai muito de cada indiano o meu marido eu confesso que ele é bem ele não é tão militante sabe igual minha mãe mora no Espírito Santo eu comprei a passagem para passar o carnaval em fevereiro no Espírito Santo ele trabalha então ele não vai poder ir então ele é muito tranquilo sobre isso sabe eu até falei assim eu vou visitar a sua mãe sozinha já que você trabalha eu vou sozinha eu vou levar o neném ele fala pode ir tem problema então ele é muito tranquilo sabe se eu falar assim eu quero passar 15 dias na minha mãe lá no Espírito Santo ele fala tudo bem pode ir então ele é muito tranquilo sobre isso entendi entendi então quando você vai visitar na Índia você sabia você tem que morar com sua sogra então você está preparado para isso porque brasileira fala que eu não quero morar com a sogra então eu quero morar só com o meu marido é eu não tenho intenção justamente o motivo da gente estarmos no Brasil é porque eu não eu me conheço e sei que eu não vou me adequar à cultura deles eu não vou me adequar eu vou dar trabalho porque eu sou muito teimosa sou geniosa eu gosto das coisas do meu jeito eu não gosto de ninguém palpitando na minha vida eu não gosto de ninguém falando assim tem que ser assim tem que ser assado eu já cheguei a brigar com uma irmã dele que é a Rose porque quando ele chegou aqui no Brasil ela ficava impondo muitas coisas ai porque ele é o nosso rei ele é o nosso príncipe você tem que fazer isso você tem que fazer assim você tem que fazer assado eu cheguei a brigar com ela bloqueei ela e falei eu tenho que fazer como eu acho que tem que ser e não como vocês querem então eu fico imaginando imagine eu indo pra lá né eu não vou ter voz eu não vou ter opinião vai ser tudo da maneira deles então tá aí uma coisa que eu não eu sei que eu não vou conseguir a minha sogra é maravilhosa ela é um amor de pessoa me traça muito bem ela é como eu te falei ela é bem emotiva então ela chora quando me vê o nenenzinho o nosso bebê que é o primeiro neto dela ela chora todos os dias e ela morre de amores por ele então eu vejo o quão maravilhosa ela é mas aí pra conviver com a sogra já é mais complicado é diferente entende? então eu sei que não vai funcionar então eu prefiro nem arriscar se um dia caso a gente for morar na Índia vai ter que ser um ambiente separado vai ter que ser numa casa nossa separado da família entendi entendi que bom que bom então que ela ama tanto mas como que você comunica com ela em português em inglês ela não fala inglês ela não fala inglês na verdade meu marido fica traduzindo ela ela só fala em di né as irmãs falam inglês eu aprendi a falar inglês com meu esposo com meu marido mas seu marido fala português também? agora ele tá aprendendo porque ele tá trabalhando aqui no Brasil né ele trabalha aqui em São Paulo então ele tá começando a desenvolver bem esse português mas no início quando ele começou a falar com você online como que você tá usando o Google Tradutor né isso peraí só um minutinho que eu acho que o bebê acordou peraí só um minutinho ah tudo bem então gente eu gostando fazer entrevista com ela que é muito interessante que eu encontrei agora uma brasileira primeira que casou com um indiano que mais ela é mais idade do que indiano normalmente isso muito menos eu vejo então bem-vindo então espero que não queira mais tempo seu porque seu bebezinho está acordando então eu atendendo a situação porque eu também tenho dois meses bebezinho então sempre ele acorda eu atendendo isso tá então amiga eu tenho mais uma pergunta que você já assistiu meus vídeos antes de casar com ele ao namorar com ele então meu vídeo ajuda você sim bastante no início quando ele estava para vir para cá né que aí vem aquela meu Deus ele realmente vai chegar e agora como é que eu faço eu tenho que fazer com a gente então eu assisti bastante seus vídeos da Joyce Gabriela também assisti bastante e aí a gente vai buscar informações né então eu fui sim eu conheci quando você me contactou olha deixa eu pegar ele para vocês verem muito legal então quando vocês me quando você me contactou aqui olha parece um filho de indiano ao brasileiro muito fofo é mistura e é né e ele é ele é um filho indiano para o Brasil quantos anos é? ele tem oito meses vai fazer nove agora meu marido chegou dois meses depois que meu marido chegou e engravidei tive nem tempo de curtir o marido tá bom amiga eu não quero atrapalhar você mais porque ela já acordou então eu queria agradecer você muito que você aceitou esse convite que eu mandei você então espero que esse vídeo vai ajudar para a pessoa também que uma brasileira como que casou com um indiano então é experiência real que uma brasileira quando falando as coisas de casamento é uma coisa diferente mas quando um indiano falando é uma coisa outra mas é uma real experiência que eu consegui dar para brasileiras então se você gosta desse vídeo gente por favor deixa like inscrever canal então vou trazer mais vídeos para você então pode deixar o seu comentário também o que vocês acham porque amiga que falou que idade diferença não aceita família mas aqui é um exemplo também que amor não tem idade não tem idade não tem idade também mas se bem que quando a gente começou a se relacionar eu tinha 31 aninhos e ele 21 né é não você vê o quanto demorou hoje eu estou com 38 e ele 28 olha quanto tempo olha quanta história rolou então realmente idade quando tem amor não tem idade mas brasileiras não parece também como mais idade 50 anos parecendo 30 anos isso também é verdade então indiano apaixonando verdade então muito obrigado fiquem com Deus então muito obrigado amiga tchau tchau bebezinho tchau tchau